O que muitos não acreditavam aconteceu, concurso do INSS autorizado. E a pergunta que a maioria dos candidatos se faz neste momento é a seguinte, como chegar nesse concurso que vai ser um dos mais concorridos da última década com chances reais de aprovação? Se você está se preparando para o concurso do INSS ou ainda está analisando a viabilidade de participar desse concurso ou não, a dica que eu te dou é a seguinte, aperta o passo, meu filho. Não dá para ficar mais enrolando, não, porque a previsão é de que as provas sejam aplicadas em dezembro de 2022 ou janeiro de 2023. Uai, professor, então você acha que dá tempo de finalizar todo o conteúdo digital antes da data da prova? Na minha opinião, é possível sim que você consiga finalizar todo o conteúdo digital antes da data da prova. Entretanto, para isso, você precisa ter em mãos um planejamento eficaz que mostre exatamente o seu passo a passo, dia após dia. Quais disciplinas estudar, em quais horários estudar, quando fazer revisões, quando resolver questões, quando fazer os simulados. Isso é muito importante. Para te auxiliar nessa jornada, para você chegar nesse concurso com chances reais de aprovação, eu selecionei aqui cinco dicas especiais. Sem elas, fica muito difícil você chegar lá na frente com seus 90% de acertos, no mínimo, e garantir o seu tempo de posse. Anota aí. Primeira dica. Reserve um tempo fixo do seu dia para estudar. O que é esse negócio de reservar tempo fixo do dia para estudar? É o seguinte, toda semana, você já sabe, que vai estudar, por exemplo, de cinco da manhã às oito da manhã. Três horas por dia. Então você já se programa todos os dias, para no dia seguinte, de cinco da manhã às oito da manhã, você não marcar compromisso nenhum. Por quê? Porque nesse horário você está estudando. Isso é muito importante, porque se você não faz isso, você estuda em horários flexíveis, o que acaba acontecendo? Você deixa o seu estudo para o período da noite. Período da noite é o período que você está mais cansado ou cansada, já está estressado ou estressado do trabalho, das várias rotinas do dia a dia, e aí você acaba não estudando. Ou, quando você estuda, o seu estudo acaba sendo improdutivo justamente por causa do cansaço. E se tem uma dica que funciona muito, e se você puder aplicar, vai te ajudar demais, é começar a acordar mais cedo. Se acorda às seis horas da manhã, começa a acordar às cinco. Se acorda às cinco, começa a acordar às quatro. Eu tenho alunos que acordam três horas da manhã para estudar. Mas é claro, tem que dormir mais cedo. Esses que acordam três horas da manhã para estudar, nove horas, já estão dormindo. Segunda dica, muita atenção na escolha do material didático. Se você já me segue aqui há mais tempo no canal, eu já falei sobre isso várias vezes. Cuidado quando for escolher o material didático para esse concurso do NSS. Sabe por quê? Porque o seu tempo parece ser longo, mas não é. É um tempo até muito curto. Então, nesse caso, ficar assistindo a videoaulas e videoaulas e mais videoaulas, ou pegar aqueles PDFs gigantescos para ler, talvez não vai te garantir a leitura, o estudo de todo o conteúdo que você precisa. A minha dica aqui é a seguinte, procure materiais mais objetivos. Não estou falando de resumos, não. Estou dizendo o seguinte, quando der para estudar pela lei seca, vá pela lei seca. Quando der para revisar pelos seus resumos, revise pelos seus resumos, mas não fique aí focado ou focado em videoaula, não. Não fique aí focado ou focado em aqueles PDFs gigantescos, não. Por quê? Porque pode ser que você não tenha tempo para estudar por esse conteúdo até a data da prova. Ah, professor! A minha dificuldade maior não é nem com o material didático, não. Meu material didático está redondinho, já estou avançando no conteúdo. O meu problema é a organização, é a disciplina, não sei o que fazer. Vamos combinar o seguinte, vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo. Eu vou elaborar o seu planejamento de estudos, eu vou te dizer quando fazer revisões, quando resolver questões, quando resolver simulados. Eu vou acompanhar a sua evolução nos percentuais de acertos em cada disciplina. Ou seja, é só aguardar o dia da prova e correr para a galera para comemorar. Então vou deixar o link embaixo, preenche o formulário, que em breve eu entro em contato contigo para apresentar mais informações sobre a mentoria. Terceira dica, cuidado com essa historinha de estudar o que mais cai. É, se você fez o último concurso do INSS, você sabe muito bem o que estou falando, né? Esse negócio de estudar o que mais cai não dá certo, não. E sabe o que não dá certo? É porque a gente não sabe o que é que a banca vai cobrar. O que a banca ou as bancas cobraram no passado, não é garantia de que será cobrado no futuro. E aqui a gente tem um exemplo muito claro, foi o último concurso do INSS. Então nesse último concurso do INSS, o que aconteceu? Muitos candidatos simplesmente não estudaram, nem bateram o olho no tópico sobre lão, as assistências sociais, aquela coisa que não costumava cair em prova. E o que aconteceu? A banca simplesmente cobrou metade das questões de direito previdenciário sobre esses assuntos que não costumavam cair em prova. Imagine você ficar cinco, seis, sete meses estudando para um concurso público para chegar lá, você receber essa bomba no colo, o que você achava que não caiu? Caiu. A minha dica é, passa pelo menos o olho em todos os tópicos do edital, não deixa nada de fora. A quarta dica é, não recomece os estudos do zero, se você já vinha estudando. Cuidado para você não cair nessa de ficar recomeçando, começando, recomeçando, para não perder tempo, hein? A minha dica para você é a seguinte, a princípio a gente vai seguir como base o último edital mesmo, eu acredito que não vai ter muita alteração não. Então o que você vai fazer? Vou te dar um exemplo aqui, direito constitucional. Vamos supor que você já vinha estudando constitucional para algum outro concurso, ou já tem uma base boa de constitucional. Eu não aconselho você recomeçar o conteúdo de constitucional ou de qualquer outra disciplina. O que você vai fazer? Você vai bater o olho em cada tópico do edital aqui, por exemplo, princípios fundamentais. Não, isso aqui para mim é tranquilo, eu já estudei, tenho uma base boa, eu vou simplesmente ler os artigos da Constituição. Pronto, com alguns poucos minutos, fechou o conteúdo. Tópico 2, direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos. Esse assunto aqui eu nunca estudei a fundo, e as bancas precisam aprofundar isso aqui, né? Então eu vou dar uma leitura aqui mais atenta, vou pegar meu material em PDF e vou fazer uma leitura de todos esses tópicos. Beleza? Tópico 2.2, direitos sociais. Ah, direitos sociais, isso aqui para mim é tranquilo, eu nem erro a questão sobre isso não, o assunto é muito tranquilo. Não vou nem estudar não, vou pular esse assunto. Beleza, tranquilo. Então é isso que você tem que fazer. Você não vai simplesmente pegar as videoaulas do zero, pegar os PDFs do zero e recomeçar os estudos. Não, aquilo que você já tem uma base, você pode simplesmente pular o tópico e deixar para fazer uma revisão lá na frente, ou então fazer uma revisão rápida por meio dos seus resumos, ou por meio do próprio texto da Constituição ou da lei, e aí depois, lá na frente, se for o caso, você percebe que está errando muitas questões, você volta e reestuda esses tópicos. Porque recomeçar do zero eu não indico não. E isso que eu estou te dizendo aqui em relação ao direito constitucional serve para quaisquer outras disciplinas, tá? Especialmente disciplinas de direito, direito administrativo, legislação previdenciária e por aí vai. Então cuidado para não perder tempo, porque você não tem tempo sobrando. Quinta dica, mantenha o foco nos seus percentuais de acertos. O que vai garantir a sua aprovação nesse concurso NSS, não é você finalizar o edital duas, três, quatro ou cinco vezes, e sim acertar mais questões do que a concorrência. Então, de nada adianta você ficar afobado, afobada, para estudar o conteúdo o mais rápido possível, vencer o conteúdo o mais rápido possível, se ao resolver questões, você percebe que está errando muito, e os seus percentuais de acertos estão ficando muito baixos. Então é essencial que você tenha uma planilha em mãos para controlar o seu percentual de acertos em cada disciplina que você está estudando. E sabe por que isso é importante? Porque se você enxerga os seus percentuais de acertos em cada disciplina, você pode ver com os próprios olhos as disciplinas que você está com um percentual pior e focar durante um período nessas disciplinas com estratégias específicas para aumentar os percentuais de acertos. Porque esse concurso NSS não é o tipo de concurso que você fica naquela assim, ah, eu fiz o mínimo na disciplina tal, mas garantia minha aprovação. Esse negócio de fazer o mínimo não, você tem que estar bem em todas as disciplinas, porque na minha opinião, esse concurso vai ser super, hiper, mega concorrido. E olha lá se a gente não vai bater quase 500 mil inscritos nesse concurso NSS. Mas quem estuda, estuda. Então se você está realmente preparado ou preparada, não tem que se preocupar com a concorrência. Tem que fazer a sua parte, chegar no dia da prova, acertar ali pelo menos 90% das questões e aí é só aguardar o dia da posse. E pode contar comigo que eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Esse é apenas o primeiro vídeo, mas vou trazer vários outros co-orientações específicas para esse concurso do NSS. Para você, que já vim esperando há muito tempo, que não acreditava, mas agora os olhos estão brilhando, porque é uma chance real de você entrar no serviço público pela porta da frente. Se tiver alguma dúvida sobre a sua preparação, sobre o concurso do NSS, sobre como conseguir a aprovação, poste aqui nos comentários, porque em breve eu passo aqui para avaliar cada um deles. Combinado? Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê em breve. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho